Pera cara, calma, calma, você vai começar já a sair correndo? Ó, eu não entendi nada, você falou de boneca, de bebê, tipo, montanha, a gente não conhece as coisas aqui, tá? A gente conhece mais ou menos alguma coisa aqui, alguma coisa ali, mas a gente não tem nem noção do que você tá falando. Não só eu, como todos os meus amigos, eu tenho certeza. Calma, me explicar, me explicar, tudo bem? Tá, explica. Senta aqui comigo, vem. Ê, 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 que isso? Senta onde? Aqui, água refrescar bunda de índio. Ah, meu Deus, tá, eu fico do lado de fora, torcendo por você, vai, 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 conta. Tá bom. Existe uma lenda, uma lenda muito estranha. Ui, caramba, você começou a falar e começou a chover, isso, não gostei desse negócio. Quer ir lá pra dentro, contar a história aqui dentro? Pode vir aqui. Vamos, vamos, vamos. Vem, menino lobo estranho. Ai, carreguei aqui fora. Acho que até melhor, vamos lá. Nossa, tá mesmo, cara. Começou a chover na hora que ele falou dessa lenda, eu não gostei disso. Eu vou sentar aqui. Vai, covim. Olha o caso. Hã? Eu quero um cookie. Olha o caso. Cadê o caso? Cásio, 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 Cásio. O que é? Você tá louco, cara? Tá fazendo o quê? A dança da chuva? Exato. Ah. Vamos ver se essas coisas param de chover. Ah, eu ia... Nossa senhora, vou te chamar até de Pacásio agora. Tô te confundindo com índio. Ô, Pambu, você sabe o que é? Eu agora ser fácil. Ah, meu Deus do céu. Não, ele não é um mago, tá, Bibi? Calma. Vai, vamos lá. Conta a história. Senhor Pambu, nós fazemos dança da chuva. Uga, 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 dança de chuva. Tá, todo mundo então vai. Dança de chuva. Uga, 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 dança de chuva. Cara, gente, gente, para tudo, para tudo, para tudo, para tudo, para tudo. Para tudo. Se nós ficarmos dançando essa porcaria e o Wolf e a Phlox não dançarem, não vai ter como. Ah, mas eu tava dançando. Ah, tava. Pronto, chuvinho. Parou? Pronto, chuvinho. Parou. Parou, Bill. Parou. Eu não tava dançando e parou. Aê. Eu não sabia, gente. Eu não sabia, gente. Mas na verdade foi eu que fiz a dança da chuva. Vocês viram que foi eu. Eu que fiz. Foi nada, foi eu. Eu que fiz. Eu que tenho aqui fora sozinho, apanhando chuva. Tá, enfim. Não ser índio, não me fazer dança. Pambu, fala. Fala aí o que que acontece. Existe uma lenda. De uma boneca. Só falta começar a chover de novo. Se começar a chover a hora que você for falar de lenda, eu vou embora daqui. Calma. Pode, pode, pode. Me impedir calma. Me impedir calma. Ok, ok. Essa boneca, na verdade, eu vou ter que ser bem sincero pra vocês. Ah, meu Deus do céu. O que que tá... Gente. Ah, não. Oh, meu Deus. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Faz a dança da chuva, todo mundo. Vai, vai, vai. Todo mundo. Uga, uga, uga. Dança da chuva. Ó. E o seguinte. O seguinte. Dança da chuva. A palavra discreta é boneca. Ai, meu Deus do céu. É todo um... Uga, uga, uga. Dança da chuva. Meu Deus do céu. Uga, uga, uga. Dança da chuva. Ok, 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 ok. Já tá parando a chuva. Não perdi pra parar a chuva. Parou, parou. Não se engane o braço. Parou, parou, parou. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Favorável. Ok, agora ninguém fala a palavra. Tá bom? Ninguém. Que começa com o B. Exato. Vamos todo mundo sentar ao redor dele. Exato. A gente vai ouvir a história de... Vamos sentar. Vamos sentar. Todo mundo senta aqui. Ótimo. Vamos lá. Fazer uma rosinha. Isso. Pode começar. Pode começar. Dizem que aquela coisa com o nome B, na verdade, era uma criança. E alguém muito mal que existe aqui nessa ilha. Eu sou pajé do bem. Min ser pajé do bem. Mas existe um pajé do mal. E esse pajé pegou essa criancinha e transformou em uma boneca. E... Nossa. Boneca? Você disse boneca? Eu tenho até medo de falar. Não, eu falei a palavra. Não! Você disse a palavra errada! Droga! Vai começar a... Eu disse! Começa a chover quando você fala essa palavra, Pambu. Você não percebeu ainda? Uga, 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 Uga. Uga! Dança da chuva! Ai, meu Deus do raio! Não, pera. Para, para tudo, para tudo. Nós estamos precisando tomar banho. Então deixa quieto assim, deixa na chuva. Vai, continua a contar, vai. Ok. Nós não. Você que tá fedendo. Você que fede igual uma porca velha. Não, não, não. A Bibi tá cheirando mal para mim, meu Deus do céu. Ah, mas ela... E a Flopsy, então? Ah... Você não fala da Flopsy. Não, eu tomei banho hoje de manhã. Eu tenho cheiro de senhor de ilha, que não toma banho. Enfim, continua essa lenda. Vai, dane-se a chuva dessa vez. Conta a história dessa boneca do caramba. O caminho para essa boneca é muito perigoso. Muito, extremamente perigoso. Gente, o Pock ficou lá atrás achando que a gente ia perceber que ele estava lá. E ninguém percebe. Desculpa, Pock. Ninguém liga para você. É um banheiro. Desculpa a gente interromper, Pambu. Pode ir. Ninguém tentar contar a história. Desculpa. Ok. Desculpa, Pambu. O caminho... Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Desculpa, desculpa. O caminho ser muito perigoso. Cheio de desafios iremos encontrar. Meu Deus. O lugar é complicado. E somente o coração justo a boneca poderá encontrar. Meu... Porém... Não basta só encontrar a boneca. Hã? A lenda reza que quem achar a boneca precisa jogá-la na fonte da juventude. É só jogar aí um jovem. Cheguei. É, talvez se um jovem pegar e bater um mijão em algum lugar e a gente jogar a boneca na poça, ela... Sei lá. Ela... Min precisa falar outra coisa. O quê? Min poder ajudar. Nossa. Porém, Min teme o que pode acontecer se pegarmos a boneca. Nós vamos estar despertando uma coisa muito ruim que mora aqui na minha ilha. E Min proteger essa ilha há anos. Min não aceitar coisas ruins da minha ilha. Ok. Como um menino lobo. É estranho. É, então. Eu percebo que você não gosta tanto de lobo pelo seu capuz e tal, né? Mas... Por que que eu sou estranho? Me pensar em fazer roupa de menino lobo. Não! Ele é nosso amigo. Calma. Por mais que ele pareça ser estranho e pareça ser um lobo... Eu tenho uma arma. Ele é legal, tá bom? Ele tem uma arma também. Isso é um detalhe importante. É... E eu sou é pro Ludo. Eu não sou um lobo. Ele é só pro Ludo. Mas enfim... Desculpa, Ambu. Deixa eu te perguntar um negócio. É... Toda essa história é realmente uma boneca? A gente tá ficando com medo de uma boneca. Aquelas bonequinhas que a gente compra na... Ah, você falou boneca, resolveu. Ah, mas já tá chovendo. Tá caindo pedra. Daqui a pouco aparece a Arca de Noé aqui. É, de onde? É... Mino lobo pouco. Mas já tô encharcado aqui. É, enfim... Ah... Bom, acho que a gente já tá sabendo o suficiente. E pra onde que fica esse lugar da boneca? Você sabe nos informar? Min saber. Min guiar vocês pela floresta. Opa, você vai com a gente? Tipo, Ambu. Min ir. Ih, mas eu tô... Minha ilha... Minha lenda. Minha defesa. Nossa, ilha. E... Min iria. Deixa eu te perguntar um negócio. Se o seu filho, Pajé, vai ficar onde? Pajé, é melhor não ir. Ah, não? Tenho medo. Me temer pelo que pode ocorrer com ele. Ah, então tá bom. A gente vai lá. Só que eu não queria estragar, tipo... A surpresa, mas ele vai viver muito, então ele não vai morrer aqui, tá? Ah, não! Não que eu saiba, né? Mas... Ele vai ser um velho. Acabou de pisar no outro mundo do Luís, presente. Tudo isso. Luís, não existe. Luís, não existe. Gente... Eu queria falar uma coisa. Me impeidei. Ah, meu Deus do céu. Ai, Bockei. De novo. Ai, gente, queria falar um negócio. Desculpa, hein, velho? Me caguei. Me caguei. Por isso é que tá cheirando da bosta aqui. Não, é a foto. Ah, não, é o Wolf. Gente, eu tô perdido. É o Wolf. Minha aqui. Minha aqui. Tá, menino. Minha char, mulher peitão. Menino. Você não tá falando da minha mulher peitão, certo? Ah, índio não saber o que é namorada. Tá, enfim. Índio saber apenas que existe mulher peitão e índio gostar de mulher peitão. Ai, vai. Vamos logo pra essa porcaria. Guia a gente logo, desculpando. Caraca, cara. A gente tá andando faz uma hora e nada. Você não vai falar onde que é esse negócio de uma vez, não? Calma. Min chegar. Chegar? Chegar. Como assim chegar? É ali. É ali. A, a, aonde? Tem um monte de, 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 de torre aqui, cara. Torre não, tem um monte de, esses... Montanha. Olhem para o meu cajado. Eita, caraca! Onde que você, onde você pegou isso? Min ser pajé. Tá, mas onde que tava, onde que tava fincado isso? Onde que tava... Hum, enfim, não vem ao caso. Não vem ao caso, não vem ao caso. Mostra pra gente. Deixa atenção. O que? Aonde que você vai? O que que você vai fazer? Ah! Não! Meu Deus! Eu nunca ganhei. Ai! Gente! O que que aconteceu com a BB? Quem é você? Eu tenho uma faca! Eu tenho uma faca! Se afasta! Eu não sei! Eu não sei! Obrigado.